Hoje estamos em reunião do Conselho de Ministros. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações e decisões que a sua irmã não é. Hoje, o Conselho de Ministros hoje decidiu a extensão ou renovação para o estado de emergência. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. O Conselho de Ministros hoje recebeu deliberações para a reunião do Conselho de Ministros hoje em dia 3 de novembro. o mecanismo de controle com o mérito. Nós temos que ter uma ordem de advogado, mas nós temos que o mérito de advogado não ser qualificado. O Conselho do Ministério do Mundo aprova o decreto-lei da com o orgânico do Ministério do Petróleo. O Ministério do Mundo aprova o decreto-lei da adaptação e o artículo-lei do funcionamento do Ministério do Mundo. Entre alterações que a alteração orgânica introduz, mas ainda o alargamento, a composição do Conselho Consultivo do Ministério do Mundo. Nós temos que ter uma alteração para a direção nacional. A direção nacional de aprova o funcionamento. Antes, nós temos que ter uma unidade. Nós temos que ter uma direção. No gabinete jurídico do Ministério do União, nós temos que ter uma direção-geral da administração do União de acordo com o decreto-lei, que devemos agora vigorá-la, com a boa organização direta e indireta do Estado do União. E, irmã, senhora, nós temos que ter uma composição, órgão consultivo, antes de ter uma questão de ser, nós temos que ter um Ministério do Petróleo e Minerais, nós temos que ter uma instituição autônoma, nós temos que ter uma instituição, que é a ANPM, o IPG, o Sérano, com a parte do Conselho Consultivo para o Ministro do Petróleo e Minerais. Irmã, o secretário de Estado de Igualdade e Inclusão, hoje, apresenta o projeto de liberação, e o projeto contra a violência baseada em gênero, ou, em inglês, gender-based violence, o projeto não é, não é a prevenção, não é a resposta da violência baseada em gênero e Timor-Leste. Não é, o apresenta a apresentação, não é a apresentação, não é, não é, não é, não é, tem, quando é, o projeto, não é, o programa, não é, não é, o governo Timor-Leste, com a Nações Unidas, não é, com a colaboração com o TUC. Não é, não é, o objetivo, o mercado de prevenção, a violência baseada em gênero, não disponibiliza, recurso, não é, o suficiente, destino para a implementação, não monitorização, legislação, não política, será, quando a violência baseada em gênero, e o espaço público, será, com a especial atenção, afeta, e a situação vulnerabilidade, pode, não é, considera, a condição física, não mental, é, ser vítima, não será, não é, ela, e a área, não é, mas, é, risco, pode, para o desastre natural, não é, o projeto, não é, e a duração, fulano, atnulo, resimado, no orçamento total, dolar americano, é, um milhão, rito, ponto rito, sempre que se implementa, mas, há, o União, o Timor-Leste, a organização União, o Bafeto, e o Timor-Leste, a coordenação, o, 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 no coordenação, o, 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 Obrigado por assistir. 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 Obrigado por assistir.